Já põe, hein? Gabrielzinho CDs Ó como é? Na cabeça! É o bicho que é mal! Siqueira miserável! Olha o velho a pôr caindo! Oito, oito, oitenta, vinte e oito, setenta Pode chamar que a gente vai chegar Daquele encheio Amaral! Ó que sigueira! Alô, Gugu! Deu uma pena de verdade, Gugu! Que caralho! Ela é esse doce agora de verdade Vinha, 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 vinha Chegou, 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 chegou Vai, 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 vai Chegou, 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 chegou Meu pagode é massa Eu ainda não pedi, mas vou pedir com carinho Quero ver tu tirar o anel do meu dedo com o bubuzinho Eu ainda não pedi, mas vou pedir com carinho Quero ver tu tirar o anel do meu dedo com o bubuzinho Vai jogar o dedo dessa canade pra cima A torcida do Bahia, do Vitória, todo mundo Com respeito aos caras, sai do chão, vai, vai Tira, 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 tira o anel do meu dedo Vai tirar o anel do meu dedo Tira, tira, tira É esse aqui, nego Tira, tira, tira O anel do meu dedo, tira o anel do meu dedo O homem de cima quer sucesso Eu ainda não pedi, vou pedir com carinho Quero ver tu tirar o anel do meu dedo como você Eu ainda não pedi, mas vou pedir com carinho Quero ver tu tirar o anel do meu dedo como você Com respeito aos cansados, quero ficar solteiro Tira, 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 tira o anel do meu dedo Tira, 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 tira Tira o anel do meu dedo, tira o anel do meu dedo Vida de cima e navio Tem mulher solteira aí Agora vai botar o dedo pra cima A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma Vem, vem, vem Eu ainda não pedi, mas vou pedir com carinho Quero ver tu tirar o anel do meu dedo como você Eu ainda não pedi, mas vou pedir com carinho Quero ver tu tirar o anel do meu dedo como você Com respeito aos cansados, olha o dedo Vai, vai, tira, 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 tira o anel do meu dedo Com o dedo, galera Tira, tira o anel do meu dedo, tira, 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 tira Tira o olho no meu dedo, tira o olho no meu dedo Elas querem casar e eu insisti do afeto E aí, novinha, quem é o seu homem? Vamos no católico, pede pra soltar o meu nome Vamos no católico, pede pra soltar o meu nome Com respeito aos caseros, joga o dedo, tira, 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 tira É o vinho, joga o mundo, tira Tira o olho no meu dedo, tira, 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 tira Vai, tira, pedrinho, tira, pedrinho, tira, pedrinho Tira o olho no meu dedo, tira, tira, tira Com respeito aos casados, eu quero ficar solteiro É o vinho, tá maluco, viado Ai, gente, quero dizer que tô muito feliz de estar aqui pela primeira vez na The Hall Tá lindo isso aqui, hein? Cadê o gritinho das solteiras? A torcida do Bahia tá aí A torcida do Vitória tá presente Então vamos curtir Chegou a bola Abre os passos pros caras de momento É chegue, neguera É o amaral que tá falhado Do novia, esse é o esquel E o esquel Vem no ai, vem, 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 vem Ai, ai, do jeito que você perde Ai, ai, do jeito que você perde É o avaral que tá falando, Davinha, esse é o esquema Esse é o esquema, esse é o esquema É o avaral que tá falando, Davinha, esse esquema Esquema, 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 esquema Agaché, empina, é o esquema Esquema, agaché Agaché, empina, relaxa e senta Agora bota a mão na cabeça e senta, agaché Senta, 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 senta Senta, 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 senta Agora bota a mão no joelho Joga a bunda, joga Joga a bunda, joga Joga a bunda, joga Vamos em cima que é sucesso Chega em negócio É o avaral que tá falando, Davinha, esse é o esquema Esse é o esquema, esse é o esquema Esse é o esquema, Davinha, o avaral que tá falando, Davinha, esse é o esquema Esquema, esquema, esquema Agaché, empina, relaxa e senta Agaché, empina, relaxa e senta Agaché, empina, relaxa e senta Agora bota a mão na cabeça Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, alô Gabriel Ei, Macarena Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Joga a bunda pra amaral de menor Joga a bunda 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 Baixinho Eu quero saber se tem alguma Juliana aí Tem alguma Juliana? Joga a bunda Então eu vou falar pra você, bebê Eu vou falar pra você, Juli Um, dois, três, Juliana Eu vou falar pra você Lembra da noite passada Várias horas pra você É coisinha Suas amigas estão me querendo Tá sabendo que eu sou o tal Quando eu passo com a barcarreada É o alvará Da do jeitinho que eu gosto Era a dor, agora vai falar Você sabe que eu tô te querendo E você tá querendo me dar Você tá querendo me dar Você tá querendo me dar Que não, que não, meu povo tá dizendo que não, que não, que não, seu povo tá dizendo, seu povo tá dizendo que não, aí chega em cabeça, vem comigo ver, velho, é o amara o que tá falando, não via esse é o esquema, esse é o esquema, seu esquema bem legal, o amara o que tá falando, não via esse é o esquema. Esquema, 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 se a gacha rebina, relaxa e senta, agacha, agacha, rebina, relaxa e senta, não via esse é o esquema. Meu perdão é sem limite. Paga pra ela, MC, paga pra ela. É o bicho. Tá maluco? Viado. Agora essa música que vamos lançar aqui, de primeira mão, pra toda a galera da The Hall, toda a galera do São Caetano, Fazenda Grande. Boqueirão! Boqueirão! Boqueirão, Boqueirão, a galera do Boqueirão tá aí! Nordeste! O é Boqueirão! 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 Pediu pra parar. É Boqueirão ou não é? É Boqueirão ou não é? Oi, tranca, 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 tranca Oi, tranca, tranca, tranca É sangue, nego Alô, esqueleto, tamo junto Oi, tranca, tranca, tranca Oi, tranca, tranca Vamos de cima, que é sucesso No passinho do detetive Procurar o bumbum lateral Rouba o uísque, Big Apple Se deixar não, não tem tão É, no passinho do detetive Procurar meu pacote a massa Rouba o uísque, a barulha Se deixar leva o cartão Vou na parede, empina o bumbum Vou na parede, empina o bumbum Atenção meninas, empina o bumbum Empina o bumbum Tranca, imperador Oi, tranca, 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 tranca Tranca, tranca, tranca Tranca, tranca, tranca Oi, tranca, tranca Tranca, tranca Eu vou dizer como é que é Vou dizer como é Oi, tranca, tranca, tranca Vai decidir na viola Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostosinho Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostosinho Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Um, dois, vem no passinho do detetive No passinho do detetive, procura o bumbum ladrão Roba o uísque, big apple, se deixar na boca O cartel, no passinho do detetive, procura o bumbum ladrão Roba o uísque, amarela, se deixar na boca Onde aparece, pina o bumbum Onde aparece, pina o bumbum Oi, tranca, 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 tranca Tranca, 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 tranca Sui! Sui! Eu vou dizer como é que, vou dizer como é que É o bicho cabeludo Gabrielzinho CDs Eu faço o que eu quero Eu faço o que eu gosto Mas se você pedir Senta que eu posso Eu faço o que eu quero Eu faço o que eu gosto Mas se você pedir Oi, que senta que eu posso Vai, agora vai Oi, senta que eu posso 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 Vira-se de naviola Vira-se de naviola Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Pega daí, pega aquela pivote, ajuda a pivote aí, subi aqui Vem a pivote É o bicho Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Vem, 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 vem No passinho do detetive Procura algo por ar de grão Ou algum uísque e guievo Se deixar leva o cartão É o passinho do detetive Procura algo por ar de grão Ou algum uísque e guievo Se deixar leva o cartão Vem, vamos na parede Vem, vamos na parede Agora eu quero duas meninas aqui, duas meninas Cadê as puça, cabeça? Gosta da sacanagem É o bicho, oreja Cara, duas meninas, duas, duas Venha 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 Traga ela Traga Mais uma, mais uma, mais uma Ali, ó Mais uma, mais uma Ali, ó Traga a Marinho, é Mari estourada Vem, rapaz Mais uma, mais uma Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Ai, tá gostosinho Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Ai, tá gostosinho Ai, tá gostoso Ai, tá gostoso Ai, tá gostosinho Vou na parede, vim no bumbum Vou na parede, vim no bumbum Tricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricatricat Vambora, vambora, vambora Treca, treca, treca Treca, treca, treca Onde já come aqui, ó? Onde já come aqui? Ajoelha, ajoelha, ajoelha Ajoelha, bebinha Ajoelha pra amaral, vai Ajoelha, ó Treca, 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 treca Treca, treca Ê, ê, ê Treca, 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 treca Ê, treca, treca Vamo de cima que é sucesso Vem No passinho do detetive Procura o bumbu ladrão Roba o uísque, big apple Se deixar lá no cartão É, no passinho do detetive Procura o bumbu ladrão Roba o uísque, big apple Se deixar lá no cartão Ô na parede, pina o bumbu Ô na parede, pina o bumbu Ê, treca, treca, treca Segue o fluxo, mulher Traca, treca Segue o fluxo, mulher Eu vou dizer como é que é Vou dizer como é que é Vai, né, vai É isso que eu trabalho no raio Traca, treca Traca, treca Olha, pediu pra parar Só quem gosta da putaria dá um gritão Aê Salto bloco, salto bloco Meu pagode é massa Tô para o alto, não vinha Eu vou fazer o alto, não vinha Tô para o alto, não vinha Por quê? Tu tá bem Sai do chão, galera Vambora De ficar, de ficar, de ficar De ficar, de ficar Vambora, mas sem direito de ser P советosa intereste, tostena Paixou Augualazed Senta, senta, senta Antiga Senta, senta Pensa de fã Me lem Pie Mas deixa me descer De tudo que eu falava, de tudo que eu falava Eu já falei, vai ter que obedecer De tudo que eu falava, de tudo que eu falava Fui mãos para o alto, não havia mãos para o alto, não havia Muita presa, mas sem de De clicar, de clicar De clicar, de clicar, de clicar De clicar, de clicar, de clicar Tá vendo o Pedrinho que tá balançando Cuidado, cuidado que ele é o perigo Cuidado, cuidado que ele é o perigo Tá vendo o Pedrinho que tá balançando Cuidado, cuidado que ele é o perigo Cuidado, cuidado que ele é o perigo Não pode ir na roupa, marido Pra cima Não pode ir na roupa, marido Não pode ir na roupa, marido Eu pode, eu pode, eu pode Não pode ir na roupa, marido Não pode ir na roupa, mano Vá, Vete, 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 Vete Bete, Vete, Vete Bete, Vete, Vete Bete, Vete De novo Bete, Vete, Vete Gabrielzinho C.T. 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 Meu pagode é massa E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Eu vou contar, eu vou dizer, vou te falar, você vai ver, vambora Cai, 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 cai de perna a perna Cai, 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 cai Gabrielzinho Cedente Cai, 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 cai Cai, cai, cai Eu te falar Eu vou descer, quando eu mandar, você vai descer, vai, vai, vai Cai, 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 cai de perna a perna O que é que é isso, liberais? Cai, 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 cai de perna a perna Cai, 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 cai Cai, 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 cai de perna Cai, 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 cai de perna a perna Cai, 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 cai de perna a perna É o bicho, tá maluco, biché Amorão, amorão, esse é o momento mais especial agora que vai contar agora Eu vou chamar meu pivete, meu pivete Chiclete Ferreira Dá lá maior, lá maior, lá maior Solta lá Vamos lá, vamos lá Fica à vontade, na melhor qualidade, irmão Bom dia, gente, bom dia, bom dia, bom dia Parabéns a toda a direção da The House E com certeza tá de cara nova Rompagem nova Com a cara da copa E tá lindo demais, parabéns, hein? Me lasquei toda ali, irmão No Brasil do detetive, procura o bumbum ladrão Rouba o uísque, Big Apple, se deixar, leva o cartão Meu pacote é massa No Brasil do detetive, procura o bumbum ladrão Rouba o uísque, detebae, eu vou deixar, leva o cartão Mão na parede, pira o bumbum Trenca, 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 trenca Trenca, 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 trenca Faz barulho pra favela Vou lançar uma música pras meninas E eu sei que todo mundo vai se divertir Que é assim, ó, vem Calma, 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 meninas Essa é especialmente pras mulheres Chega, Neboa Hoje eu tô perigo, tô daquele jeito Quando eu te pegar novinha cê vai ficar com medo Vou roucar sua blusa, te jogar na cama Vou botar gostoso e tu vai falar a mãozinha Calma, 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 calma Não precisa se apomar, calma, 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 calma Vou botar gostoso, vai agora, vai, 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 vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vamos de cima que é sucesso! Hoje eu tô perigo, tô daquele jeito Quando eu te pegar novinha cê vai ficar com medo Vou roucar sua blusa, te jogar na cama Vou botar gostoso e tu vai falar a mãozinha Calma, 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 calma Não precisa se apomar, calma, 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 calma Toma, 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 calma, 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 calma Se concentra, pega na baixa e arrasta E ela senta, se concentra Pega na baixa e arrasta Ela senta, passa a baixa, se concentra Pega no volante, passa a baixa Se concentra, pega no volante Eu pisei no freio, ligou a bunda de motão Me pina a butinha Ligou a bunda de motão Choro, swinga, cheque, cabeça As ouvintes estão fazendo meu carro Meu concórdia é massa Abre as pernas, vai, vai, vai Abre as pernas, se concentra Pega na baixa e arrasta E ela senta, se concentra Pega na baixa e arrasta Ela senta, passa a baixa, se concentra Pega no volante, senta Meu carro, meu motão O que que é isso? Passa a baixa, se concentra Eu pisei no freio, ligou a bunda de motão Me pina a butinha Igual a bunda de motão Igual a bunda de motão Igual a bunda de motão Eu pisei no freio, ligou a bunda de motão Amara, amara, amara Muito bom, muito bom Essa galera do Nordeste Muito bom, hein É Nordeste, é Buquerão Tamo junto, hein Correspeito aos casados Eu quero ficar sozinho Tira, 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 tira Tira o anel do meu dedo Valeu, Buquerão, valeu, galera do Nordeste Valeu, dona Berral Chegue, Neguia Você partiu seu bumbum comigo de menor 9663, 1750 Tira, 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 tira Tira, tira Tira o anel do meu dedo Tira o anel do meu dedo Correspeito aos casados Eu quero ficar sozinho Fica sozinho Fica sozinho Valeu, galera Fica com Deus Chegue, Neguia Gabrielzinho CDs